Fala Hunters, beleza? Aqui tá falando o Sam e hoje Hunters não vai ter vídeo de modificação Eu tô pouco cansado pra gravar vídeo de modificação, preferi gravar um vídeo mais simples Mostrando como foi que eu editei essa textura da Hattie aí Eu praticamente editei ela do zero Não é só ela, e sim tem as armaduras também E eu acho que duas ou três espadas que eu editei também Vou fazer um pack aí E pra esses próximos dias vou postar aí pra download Quando eu terminar de editar Basicamente o vídeo vai ser esse Eu vou deixar ele acelerado pra vocês verem como foi que eu editei Muito obrigado pela atenção Se possível comentar Inscreva-se para não perder nenhuma novidade Curta e compartilhe, mostre pra aquele seu amigo que joga também Compartilhe pra ele as texturas que ele vai gostar bastante Muito obrigado mesmo, um forte abraço, valeu Falou e até mais E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal